E só puxando esse negócio do veganismo, do plant-based, essas coisas, não sei se vocês iam chamar alguma coisa nesse sentido, mas... Por favor, pode falar. E eu trabalhei nas grandes indústrias, né? Então, elas todas estão absorvendo o plant-based, que é maravilhoso e tudo. Explica pra galera de casa, só um rápido resumo, o que é o plant-based. O veganismo acabou, né? Ninguém mais fala que é vegano porque ninguém tolera mais o vegano. Então, todas as grandes indústrias... Ficou chato, né? Ficou chato, porque era militante, enchia o saco. Quando a pessoa tinha o primeiro contato com alguma comida vegana, era ruim, era sem sabor, era em soça. Então, as pessoas pegaram um receio e um repúdio do vegano. E até a pessoa que era vegana, que ela queria te convencer e apontava pra você. Você come carne, você é assassino, sei lá. Carnista. E aí, a indústria adotou o plant-based, né? Que é baseado em plantas. Então, elas todas estão absorvendo isso. E assim, se elas não tiverem, quer dizer que elas não são legais, que elas não estão protegendo o mundo, que elas não estão olhando pra esse lado. Então, não é que ela é, tipo, nossa, eu sou super legal, eu entendo mesmo. Não preciso ser. É comercial, publicitário, isso daí lá dentro das indústrias. É fazer por fazer. E outra, é muito rentável. Muito rentável. Você pega um hambúrguer vegano aí, o plant-based, ele custa três, quatro vezes mais do que um hambúrguer normal. Então, isso aí dá uma margem de lucro absurda pra eles. É muito dinheiro e é muito barato de fazer. Por quê? Eu pegar um monte de vegetal, fazer uma massa ultraprocessada com sódio, com proteína de soja, com conservante, aromatizante, um monte disso daí é mais barato do que criar um boi, criar um frango, um porco, armazenar e abater e fazer todo o processo. Então, assim, é muito rentável pra eles e tem esse que é publicitário, que eu sou legal, que eu faço, que eu olho, que não sei o que lá. E todas elas estão fazendo. Não preciso mencionar, mas, assim, todas elas estão entrando ou elas estão comprando empresas que começaram com isso e elas vão lá, incorporam e põem lá pra dentro pra dizer que fazem, que são legais. E do ponto de vista nutritivo, você saberia? Olha, eu não sei direito, assim, porque eu não sou nutricionista, né? Mas nada supre a proteína animal. Então, as pessoas que são veganas ou coisas assim, elas têm que suprir de alguma outra forma ou tomar suplementos. Então, elas tomam pílulas, cápsulas, suplementos para compensar o que ela não está comendo naturalmente. Tem vários casos, inclusive, de influencers. Que caíram e que descobriram que ele... Que o cara comia carne escondida, assim. Sabe que chegava caixa, assim, coisas de carne, assim. Porque, sei lá, às vezes o próprio nutricionista da pessoa, o médico da pessoa, cara, tu vai morrer se tu continuar nessa pira aí. Porque você precisa desse tipo de proteína aqui. Que você não vai encontrar em outro lugar, entendeu? É bem complicado. E a gente encontra... A Miley Cyrus, ela era vegana. E aí, ela voltou a comer carne porque ela disse que ela estava destruindo a saúde dela. É, igual, tem um cara, um australiano. Eu vou procurar a imagem. Vou até pedir pro Tiago soltar na tela. Então, ó, fica esperto aí, Tiago, vai soltar na tela. Porque, cara, é incrível quando tu olha a imagem. É um... Eu acho que é um australiano, se eu não me engano. Ele está numa cachoeira. E ele é frugívero, frutívoro, sei lá. Ele só come fruta. Então, é tipo um vegano, só que pro lado da fruta lá. A fruta. Ele só come fruta. E aí, ele, tipo, não, porque, ó, estou saudável e tal. E mostra o processo de evolução ali, né? No passado dos anos, como é que ele foi ficando. Cara, e ele está só pele e osso, assim, sabe? Exatamente. E é um rapaz jovem. Então, quando eu vi aquela foto, eu falei, cara, eu não acreditei. É porque eu tenho que procurar, sempre que é um nome diferente, assim. Mas vai aparecer na tela aí, pro pessoal de casa poder acompanhar. Então, é um pouco disso também, né? A pessoa entra numa situação ali. E eu acho que a maioria das pessoas veganas, ou até mesmo vegetarianas, elas têm uma... Não é uma questão de eu estou falando mal porque, ah, eu não gosto, tá? Porque é chato. Cara, cada um faz o que quiser, entendeu? Eu também, mesma coisa. Cada um faz o que quiser com a tua vida. Não me obrigando de boa. É, tudo é água. Tudo é água também, né? Não me obrigando de boa. Só que o ruim é quando começa aquela questão impositiva de, tipo, ah, eu sou um ser de luz superior e você é um assassino porque você gosta de frango. Seu corpo é um cemitério. Porque eu até entendo um ponto que é assim, você não come determinada coisa porque você tem um sentimento, sei lá, você sentimentalmente sente muito porque o animal é abatido e você não quer e tal e eu não consigo, pra mim é difícil e eu desisto e tal. A outra é dizer que não come pra salvar o mundo porque vai a Amazônia acabar porque eu não como carne e não separo o lixo. Ah, tá. Beleza. E aí? Entendeu? Então, é esse tipo de coisa. Pois é.